Sem condições, não dá mais. Chega. Alô, Deus, Miquelito falando. Pai, estou renunciando ao cargo de anjo da guarda desse cara. Não tenho condições, meu Deus, eu não estou tendo passe. Eu engordei 20 quilos e de que assumi essa função. Não tenho mais vida social, nem jogar futebol no time dos Arcanes Unidos, eu consigo mais. Eu sei, meu Deus, me perdoe, mas ó, eu vou resumir para o senhor o que eu estou passando ultimamente. Segunda-feira, inventou de querer jantar fora. Gasta mais do que ganha. O que eu fiz? Deu um jeito do cartão não passar, para não prejudicar ele. Até aí, está tranquilo. Quarta-feira, terminou de jantar, bucho cheio, me inventa de querer tomar banho. O que eu fiz? Deu um jeito de queimar a resistência do chuveiro dele. O tempo dele buscar outra, seria eu ter que fazer uma digestãozinha para não prejudicar. Até aí, está tranquilo. Quinta-feira, me inventou de querer sair com os amigos. Sem dinheiro. Deu um jeito do carro dele, da bateria não funcionar. Sem vergonha, me pega o Uber. Aí, o que eu faço quando ele chega no lugar? Deu um jeito de dar um pedido nele. Fiz dar uma dor de barriga nele. Das braba, voltou para casa. Para também não gastar nisso para prejudicar. Sexta-feira foi o fim da picada. Deito em São Pedro, fica em casa. Fiz alguém na internet. Dizia ser mulher. Chegou lá, o perdão da palavra, o famoso tripé. Exatamente. Tinha uma anaconda de brinde. Fez de madrugada. Chama eu. Vai eu socorrer ele. Não tem condições, meu Deus. Eu sei, pai. Me perdoa. Mas eu sou o quarto arcanjo dele. Peraí. Miguel! Socorro, Miguel! Ele está chamando de novo. Oh, 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 oh.